Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Uma das novidades do Programa de Governo é a antecipação dos prazos de encerramento de duas centrais, Sines e do Pego. Porque no Programa Eleitoral, aquele que foi sujeito à votação dos portugueses, tinha outro prazo. Dizia-se que o Pego iria fechar em 2023 e que a de Sines fecharia em 2027. Ora, a grande novidade que rendeu umas capas de jornais muito ao grado daquilo que é a atividade do Governo, vive muito dessa propaganda feita pelos jornais, é que agora, afinal, vai fechar em 2021 e 2023. Bom, Sr. Ministro, isto que o Governo fez foi mais ou menos aquilo que aquelas lojas más fazem antes dos saldos. Aumentam o preço e depois, quando os saldos começam, baixam o preço para o mesmo preço inicial. E porquê? A Central do Pego, Sr. Ministro, como sabe, tem um prazo, tem uma concessão, tem um prazo, que está prevista há 28 anos, que termina em 2021. Por isso, aqui, ao fim e ao cabo, o que o Governo veio dizer é que vai cumprir o prazo. Na campanha eleitoral tinha dúvidas, ia dar dois anos de bonésse, mas agora, afinal, vai cumprir o prazo. A de Sines é um bocadinho mais complexo, porque o Cumec já terminou em 2017. E por isso, se ela ainda está em funcionamento, foi porque, de facto, não foram tomadas as devidas medidas para que ela encerrasse como estava previsto no seu próprio contrato em 2017. Por isso, este prolongamento se deve exatamente àquilo que, se calhar, não vale a pena puxar muito aqui, que já foi referido aqui a um tempo histórico, quando em 2007, um determinado Governo, da qual o Sr. Primeiro-Ministro foi o número 2, decidiu dar uma licença sem data a esta central. Mas pronto, os senhores lá saberão como é que estão a resolver isto, mas por isso, neste capítulo, o que o Sr. Ministro e o Governo vieram dizer é que, afinal, no PEG vão cumprir o prazo que estava previsto no contrato, muito bem, parabéns, e não aquilo que andaram a dizer aos portugueses que iam dar mais de dois anos. E, em Sines, a mesma coisa, têm um problema de má consciência, porque não resolveram até 2017 e agora, felizmente, vai ser antecipado. Mas, Sr. Ministro, o que é preciso aqui é ter aqui dois problemas. É que não basta substituir a produção de eletricidade para que faça face ao fecho destas duas, que são muito importantes, fechar a impressão de carvão, fechamos claros. Mas é preciso que, se o Alto Tâmega substitui Sines, é similar à capacidade de produção de eletricidade, falta ainda resolver aqui o problema do PEG e, sobretudo, o desafio da transição energética, porque é obrigado à eletrificação do país e é necessário produzir ainda mais. Uma nota final no outro tema. O litio, Sr. Ministro. Nós hoje ouvimos aqui o Sr. Primeiro Ministro a dizer que, para o petróleo e para o gás natural, foi importante fazer uma moratória entre a prospeção e a exploração. Mas no litio não foi importante nada. Foi em três dias, decidiu-se entregar a uma empresa, constituída três dias antes, com muitas dúvidas relativamente à Constituição da mesma, e o Sr. Estado de Estado disse na televisão que o Estado, o Governo, não se tem que preocupar com quem são as pessoas e se há conflito entre elas. Mas, Sr. Ministro, o litio é um bem de todos nós. Este Governo vai entregá-lo por décadas a uma entidade para o explorar. E não tem que se preocupar com a idoneidade das pessoas, porque eles vão fazer essa gestão. Custa-me acreditar. Muito obrigada.